Veja, no Brasil nós tivemos um investimento que já atingiu aproximadamente 14.117.000 pessoas, 14.117.000 pessoas em todo o Brasil. No Nordeste, 6.936.000, 6.936.000. Então, é um programa espetacular. Além da geração de emprego, a gente via ali os trabalhadores também que atuam nessa área, são milhares de empresas. No meu estado, parece algo do outro mundo, você ter hoje aproximadamente 100 municípios em que 100% da população já tem energia elétrica. Olhando para a realidade de 10 anos atrás, isso é uma revolução, é algo realmente que nos enche de muita alegria. R$ 13.712.000.000 do povo brasileiro investido para beneficiar, como lembrava aqui há pouco o senador Ilson Santiago, os que mais precisam. Os que mais precisam. Um programa que é completamente diferente do que tinha antes. Veja só. Nós tínhamos o Lui no Campo e era um programa. Como é que era o Lui no Campo? As pessoas mais necessitadas, que tinham o atendimento por energia, tinham que pagar por essa rede na sua conta de luz. Tinham que pagar por sua rede na conta de luz. Veja, normalmente os mais ricos, o de classe média, enfim, recebiam energia, paga pelo poder público e os mais pobres eram obrigados a financiar no pagamento da sua conta de luz. Essa foi a mudança que o presidente Lula fez, colocando não, tem que ser feito com subsídio do povo brasileiro para os que mais precisam. E aí a gente tem essa grande revolução. Antes de passar a palavra, eu quero aqui destacar que no meu Estado nós tivemos já de investimentos, só do Luz para Todos, cerca de R$ 700 milhões, em valores nominais. A parte de reforço, trazendo energia de Estreito, trazendo energia de Tucuruí, trazendo energia de Paulo Afonso, energia eólica, enfim, algo em torno de R$ 2 bilhões para ter carga elétrica no sul, no centro e no norte do Estado. E ainda prosseguem os investimentos. Cerca de R$ 1 bilhão ainda estão em fase de investimentos nesse Estado. Então eu quero aqui comemorar e partilhar com os meus conterrâneos dessa importante vitória que pude presenciar, ali pela fala da dona Jesus, uma líder de uma associação dessa comunidade. Ela fazendo o depoimento como é que era a vida dela, como é que era a vida dela. E ela dizia lá o direito de poder ter água gelada em casa, porque tem uma geladeira, porque tem energia elétrica. Coisas que, para a maior parte da nação brasileira, parece simples, parece algo já ultrapassado. Mas não. Ainda temos no Brasil algumas famílias que vivem nessa região.